Olá! Quer aprender um ritual para trazer prosperidade para a sua vida? Então, confira o vídeo depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Henrique, da Estrela Dourada Terapias. O ritual que eu vou ensinar é bem básico e bem prático. Então, você vai precisar de uma maçã, você vai precisar de milho, uma tigelinha, pode ser essa meio como se fosse um cominho, ou então pode ser um pratinho branco também, de preferência. Você vai precisar também de cravo, que eu tenho preparadinho aqui, e uma vela amarela ou uma vela vermelha, que é na hora que você está fazendo a consagração da maçã e de todos os elementos que você vai utilizar. E a gente vai fazendo a força dos ciganos. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, enquanto eu coloco o cravo na maçã. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui a maçã. Eu acendi a vela, chamei as divindades, as entidades espirituais que nós conhecemos como povo cigano na Umbanda. Fiz ali a minha prece, chamei, invoquei a presença deles perto de mim, e aqui do momento que eu estou fazendo o ritual. Espetei ali o cravo na maçã, vou colocar dentro do suporte o milho, coloco a maçã por cima e eu vou regar com mel, para deixar aquele cheirinho agradável no ambiente. Eu posso colocar algumas moedas também nesse recipiente, de preferência um pratinho ou um suportezinho branco, igual esse que eu estou mostrando. Está aí o ritualzinho feito na prosperidade. Você deixa em algum ambiente na sua casa que você queira que a prosperidade entre, geralmente a gente deixa na sala, perto da porta de entrada, e deixa ali a maçã, até chegar o momento que ela já vai começar a se deteriorar. E aí, nesse momento, você faz a substituição aí da maçã, repetindo o ritual. Aceitando a novela, preparando todo o ambiente e fazendo aí o ritual novamente. Lembra de ser bem específico nas suas rezas, na hora que você estiver fazendo a oração, e pedindo para o povo cigano a prosperidade, a abundância e a fartura para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Curta aí o vídeo, compartilhe, comente. E desejo para vocês todos muita paz, luz e boa sorte. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti